Olá pessoal do Siga Collector, hoje eu trouxe pra vocês o Batavinho! E não esqueça de seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho para as notificações e Siga Collector! E aí pessoal do Siga Collector, hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção do Batavinho! Esse aqui é o Rubi. Tem umas minifiguras aqui em baixo, ó. Ó, tem o selo da Patrônia Canina. Esse é o Rubi. Esse aqui é o Marshall. Esse aqui é o Marshall, a mesma coisa. Essa aqui é a Sky. Que fofinha! E esse aqui é o Chase! Muito fofos! São tudo muito fofos! Fica aí com a gente, galerinha! Eita! Que legal! Que legal! Aqui, nosso primeiro bonequinho. Quem será? Quem será? Ai, que bonitinho! Ai gente, que coisa mais fofa! Tcharam! Tcharam! Muito fofinho! E esse aqui é o Danone, tá? Ó! Você pode tirar e colocar ele de volta na geladeira. Ó! Vamos abrir a Sky! É, eu não tô conseguindo abrir. Tô apanhando pra abrir? Hihi! 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 Passa aí, galera! E aqui ó. Você abre aqui. Tá vendo? Abriu! Só ficou Danone. Aqui, vamos ver a outra surpresinha. Vamos ver, vamos ver. Aqui vamos abrir, vamos abrir Ó Aqui tem O azulzinho é tradicional O vermelho é com glitter O mais escurinho É o que brilha no escuro E o coloridinho é esse aqui A gente tirou Um que brilha no escuro, gente Que legal Ele brilha no escuro Vamos abrir o outro Vamos ver Vamos tirar aqui Vamos colocar aqui Olha, tá com glitter Uma rosinha Olha Que fofoira É o Hub É o Hub, gente, coloridinho E tiramos esse Esse aqui Esse aqui E esse aqui Olha aí, gente, nossa coleçãozinha Que linda E, gente, as embalagens são com os personagens diferentes Quem tá curioso pra saber o que tem Nesses negócios? Eu! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele sumiu Ele voltou São todos diferentes Mas eu não sei o nome do personagem Isso aqui tá muito gelado, gente Tá muito gelado Melhor gravar logo Siga a Collector